E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um pudim. Na verdade, não fui eu, foi minha mãe. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. E já aproveita que tá lá, deixa um like e se inscreve no canal. Chega de enrolação, filho. Vem comigo na letalha. E pra fazer esse pudim, é muito simples. Você vai bater todos os ingredientes no liquidificador. E lembrando que a medida do leite é uma medida de lata de leite condensado. Se for usar de caixinha, usa uma mesma medida de caixinha. O caramelo do pudim tem que tomar muito cuidado, porque senão ele pode queimar. Então fica de olho. E essa dica já de fazer na forma, aí vai de cada um. A gente já prefere fazer, porque é muito mais simples e suja, menos doce. E aí Música Música E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também acessa o nosso site www.cozinhadazueira.com E também segue a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo, ó. Música Melhor receita de pudim, é essa que tava tendo, entendeu? Música